Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha bolsa do dia a dia Estou com ela aqui para mostrar pra vocês Vocês pediram muito pra eu compartilhar a minha bolsa do dia a dia, da correria, da rotina E hoje eu vim aqui mostrar todas as coisas que tem aqui dentro Como vocês podem perceber ela é uma bolsa que está um pouco cheia, um pouco com muitas coisas Mas é porque minha rotina mudou muito nos últimos de um mês pra cá mais ou menos Depois eu posso gravar e eu quero gravar um vídeo pra vocês falando um pouco mais dessa nova rotina que eu tenho tido Só que eu tenho saído super cedo, sei lá, sete e pouca da manhã e volto só 11 horas da noite Então assim, a minha bolsa meio que resume todo o meu dia e todas as coisas que eu preciso pra viver o meu dia da melhor forma possível Então assim, basicamente minha vida, minha rotina está dentro dessa bolsa Todas as coisas assim que eu preciso ou que eu acho que eu vou precisar no dia a dia Estão aqui dentro, por isso que ela é tão cheia, tão lotada, tão pesada E eu espero que vocês gostem desse vídeo, então já deixa seu like pra mim se você gostou desse tema E também se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar conteúdos como esses e vários conteúdos legais que sempre tem por aqui, tá? Vou começar tirando aqui, tá tudo fora de ordem Essa minha bolsa aqui, vocês sempre perguntam de onde ela é Eu comprei ela durante o intercâmbio, ela é de uma loja que chama Parfois Se eu não me engano ela tem aqui no Rio e em São Paulo Não sei se tem em outros lugares, também não sei se online eles vendem Mas lá na Europa tem todos os lugares E essa bolsa aqui, eu gosto muito dela porque ela é super grandora A primeira coisa que tem aqui no topo é um casaco Esse casaco aqui é um cardigan Ele tem esse tom assim, meio que um caramelo, meio que um beige, um pouquinho mais escuro Eu acho bem chique essa cor Eu achava que não combinava muito com o meu tom de pele Porque eu sou muito branquinha, mas na verdade eu tenho amado E assim, como eu uso muito preto, eu acho que essa cor combina muito com preto Então normalmente eu sempre tenho dentro da minha bolsa um cardigan ou preto Ou esse aqui, que é dessa cor um pouquinho mais caramelo Temos também uma garrafinha Quem viu o vídeo aqui de comprinhas, de comprinhas barra de presentes que minha mãe me deu E essa garrafinha tava lá E essa garrafinha é muito, muito, muito maravilhosa Eu não sei se eu já favoritei ela aqui, eu deveria ter favoritado Porque ela é a melhor garrafinha da minha vida Ela deixa a água gelada Tipo assim, sei lá, eu vou até ver se eu enchi ontem Tá gelada Eu juro que tá gelada, não tá assim, super gelada Mas tá mais gelada do que a água ambiente, sabe? Essa garrafinha é maravilhosa, ela é muito, muito, muito térmica Ela é de uma marca que chama Lock Lock Minha mãe comprou lá em Portugal, acho que foi tipo no mercado de Portugal Então se você é de Portugal, se você vai pra Portugal, procura aí no mercado Próxima coisa, eu tenho muitos cadernos que eu levo junto comigo Eu levo dois caderninhos assim, ó Um, esse aqui é meio que um sem pauta, meio que um bloquinho de anotações E esse aqui é um caderninho que eu acho que eu já cheguei a mostrar aqui pra vocês Que eu deixo anotações importantes Então eu ando com esses dois caderninhos E também com esse caderno aqui da minha faculdade Que inclusive eu mostrei pra vocês aqui minhas comprinhas de material Vou deixar aqui linkado pra vocês E eu confesso que nos dias que eu acho que dá pra deixar o caderno em casa Eu deixo Que é muito peso, sério E olha que ele é aquele caderno assim menorzinho, sabe? Eu às vezes deixo ele em casa Quando é aula assim mais prática e tudo mais Que eu consigo adotar assim, sei lá, no drive, no computador Eu deixo esse em casa Gente, mas tem muito troço Eu tô mostrando aqui pra vocês as coisas maiores Depois eu mostro os troços que tem aqui jogados Temos a minha necessaire Troquei, eu acabei de ganhar de aniversário E eu já troquei Porque essa necessaire é muito, muito, muito boa E ela tem as minhas maquiagens do dia a dia Porque eu saio muito cedo Às vezes eu vou pra academia Chego, tomo banho, saio correndo Pego a minha bolsa e vou Eu me maquio no ônibus, no metrô Vida real e é isso E enfim, gente Temos muitas maquiagens, ó A minha base do dia a dia Da Kim de Experimisse Tem o delineador da Kate Von D Que eu mostrei pra vocês no Favoritos Blush É bem uma maquiagem, assim, super natural, sabe? A única coisa que normalmente eu faço É um delineadorzinho Ou uma sombrinha, assim, no côncavo Super rápido Mas é essa maquiagem que eu tenho usado Esse pó da Fit Me Que já é, ó, bem antigo Mas eu amo Primer pra aguentar o dia inteiro Mas assim, sendo muito sincera com vocês Não é sempre, por exemplo, que eu levo o primer e a base Porque eu tento só deixar nessa necessaire Coisas que eu possa precisar pra retocar Ou assim, eu passo a base em casa E aí no ônibus eu termino de fazer a preparação de pele É bem uma correria, uma coisa louca Que a gente não mostra tanto Mas o que acontece na vida real Às vezes eu passo a base Passo corretivo E aí no ônibus eu passo blush Passo rímel, enfim Do esse jeito, sabe? Porque a necessaire de maquiagem é uma coisa que pesa muito Que eu sinto que pesa muito Principalmente quando eu levo paleta Nesse caso aqui eu não tô com nenhuma paleta Justamente porque tava pesando muito Mas, enfim, tô querendo comprar uma paletinha menor Eu tenho paletinha menor Mas eu quero paletinha menor De sombra assim, mais terrosa Que são as sombras que eu tenho mais gostado Aí temos o meu estojo Que eu também já mostrei pra vocês aqui no vídeo De material escolar Eu amo esse estojo Ele continua aqui Eu levo meu estojo junto comigo Isso é uma das coisas que eu já tentei não usar Já tentei jogar as canetas assim pela bolsa Mas assim, não Não dá certo É melhor a gente levar o estojo A única coisa é que eu levo muita coisa no estojo E aí eu sempre fico tentando diminuir, sabe? Mas é porque eu amo caneta colorida Eu não consigo deixar de levar caneta colorida Aí temos o quê? Um lencinho Começou as coisas aleatórias Não é coisa que eu tava usando lencinha Eu tirei e botei aqui E, ó, guarda-chuva Nunca se sabe quando você vai precisar de um guarda-chuva Não é mesmo? Esse é um item que eu dispenso E eu sempre me arrependo Porque no dia que eu tiro o guarda-chuva da bolsa Chove E assim, chove Pouquinho Chove E aí eu tô tentando deixar ele na bolsa Tentando não tirar ele da bolsa Manter ele aqui dentro Mas tá um pouco difícil Porque ele pesa muito Aí temos uma bolsinha também De coisas íntimas Que dá dos íntimos Tipo absorvente e tal E vamos ver Temos muitas coisas jogadas, gente Sério Tem fone de ouvido Eu tenho dois fones de ouvido Não sei pra quê Tem dois fones de ouvido Dentro da bolsa Mas temos E não tá aparecendo a bolsa Porque fica bem difícil de aparecer Mas ela tá aqui no meu colo, tá? Tem muito lixo na minha bolsa Isso é uma realidade que eu espero que minha mãe não esteja assistindo essa parte desse vídeo Nem esse vídeo Porque tem muito lixo Assim, eu não jogo lixo na rua Não jogo, não jogo lixo no chão Não jogo lixo por aí Não deixo tipo lixo espalhado na vida Então todas as vezes que eu tô com lixo Eu deixo dentro da minha bolsa Só que acontece Quando é que eu tiro esse lixo da bolsa? Quando eu gravo vídeo do que tem na minha bolsa Porque tirar, parar pra ficar limpando a bolsa é um pouco raro Mentira, gente Mas é porque tá o quê? Acumulado a semana inteira aqui Tem álcool gel também Sempre tem álcool gel na minha bolsa E esse aqui, ele é super cheiroso Ele é daquele Giovanna Baby, sabe? E quando eu era criança eu usava esse perfume Então todas as vezes que eu passo esse álcool Eu fico assim Hum, infância Ele é muito bonitinho É muito gostosinho Tipo, é o mesmo preço de todos os álcool gels normais, eu acho Mas ele tem cheirinho de bebê Então ganha meu coração E eu sempre recompro ele Temos também um colírio de olhos Eu comentei aqui com vocês E eu tenho muitos problemas no olho De alergia em relação à maquiagem Então eu sempre levo esse aqui junto comigo Um colíriozinho pra se der algum problema E aí, ó Gente, olha isso Olha isso Estado da pessoa Tem chiclete Esse aqui não é o meu chiclete favorito Eu adoro aquele chiclete de potinho Que eu já favoritei pra vocês Mas enfim, não tenho ele Normalmente eu tô com ele Mas acabou Então eu comprei esse aqui Porque eu não tinha onde eu fui comprar Eu falo umas coisas inúteis Às vezes no vídeo, né? Ó, tem cartão Cartão de metrô Rio Card De quem aí é do Rio Temos muitos açúcares Mas cavos Porque eu não gosto de comer açúcar refinado, sabe? Então eu sempre levo comigo esses sachêzinhos assim Inclusive eu fiz estoque Porque eu não consigo achar pra vender açúcar em sachê Então quando minha mãe viaja Eu peço pra ela comprar pra mim E aí eu fico Tem vários dentro da minha bolsa Temos um pacote de barrinha comido Lixo, mas lixo Tem a minha chave também Que eu adoro ela Cheia de pendura e calho Enfim, mãe, minha chave está aqui dentro Eu sempre toco a campainha Mas ela está aqui dentro E é basicamente isso Temos vários outros lixos dentro da bolsa Mas é basicamente isso que eu tenho dentro da minha bolsa São coisas que... Ah, e eu esqueci de falar É óbvio Tem essa barrinha que eu acabei de mostrar pra vocês De proteína Mas eu sempre levo também uma banana E um potinho com castanha Eu como castanha todos os dias da minha vida E bebo café todos os momentos da minha vida Então assim Vocês estão vendo aqui realmente a minha rotina Eu só não estou com o potinho aqui Porque eu já botei pra lavar o potinho da castanha, né? Porque eu também não falo pra só a porta Tem muito lixo na minha bolsa Tem, mas assim A gente bota as coisas pra lavar A gente lava as coisas também Às vezes Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Me conta aí o que tem dentro da sua bolsa Se você também é dessas que guarda todos os lixos do mundo Pra não jogar fora na rua Mas aí acaba que você nunca joga fora também Também não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gosta desse vídeo E também se inscreve aqui no canal Se você é novo ou se você ainda não se inscreveu Ou se você é novo e ainda não se inscreveu E a gente se vê no próximo vídeo Até lá